Seis motivos de piora da ansiedade que não estão relacionados a aumentar a dose do seu remédio ou a introduzir um remédio. Eu selecionei esses seis motivos em que dois deles estão relacionados a coisas que as pessoas usam, dois relacionados a questões psicológicas e dois relacionados a hábitos. Se você sofre com muita ansiedade e tem percebido que muitas vezes oscila muito e tem dias que são bem piores que outros, fica nesse vídeo até o final e se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita enquanto vai entrar a vinheta para inscrever-se aí no botão vermelho, ativar o sino para depois você saber sempre que postar um vídeo para ajudar você aqui. Vamos lá falar sobre isso. Bom, existem seis motivos importantes e que eu percebo na minha prática clínica e também nas conversas dos pacientes, acompanhando cada um, atendo muita gente com queixas ansiosas e eu selecionei isso para vocês. O primeiro deles é o uso de termogênico. Às vezes você fala para o paciente, ó, exercício físico faz muito bem, você precisa melhorar seu sedentarismo, sair do sedentarismo, na verdade, e fazer exercício. Ele começa a fazer exercício, fica bem, ele começa a se empolgar e aí uma pessoa diz que deveria usar tal coisa porque pode, inclusive, ajudar a emagrecer. Ou a própria pessoa usa, né, procura termogênicos para perder peso. O uso de termogênicos é um dos motivos que piora sintomas ansiosos, você sabia disso? Muitas pessoas podem utilizar, e nesses compostos existem estimulantes muitas vezes, e esses estimulantes podem alterar neurotransmissores, acelerar o corpo e fazer com que a pessoa se sinta mais ansiosa do que já estava. E começa a perceber que todo dia está mais ansiosa, porque se todo dia está usando para ir para a academia, vai estar mais ansiosa e não está percebendo o que de fato é. Então, o primeiro motivo é o uso de termogênico. Se você quer usar alguma coisa pré-treino, converse com o seu médico sobre isso e mostre aquilo que você está usando para ele, para que você tenha uma orientação a respeito de coisas que você pode usar, porque nos quadros de ansiedade não é tudo que você pode usar antes do treino. Inclusive, em quadros de pânico francos, né, eu nem recomendo que o paciente vá direto praticar exercício físico, porque você sabe que muitas vezes em quadros ansiosos a pessoa pode ter uma alteração da percepção das sensações corporais. E enquanto não equilibra a frequência das crises, a intensidade das crises, ou mesmo para de ter crise, o exercício pode não ser recomendado em alguns casos, tá? Então, o primeiro motivo é o uso de termogênico. O segundo motivo é o uso de álcool. O álcool é um piorador de quadros ansiosos de acordo com a quantidade que é consumida. E por que eu estou falando de acordo com a quantidade? Porque a pessoa pode perceber, alguns de vocês que estão aí me assistindo, pode perceber que quando consome um pouquinho, fica mais calmo. Inclusive, algumas pessoas acabam desenvolvendo o mau hábito de tomar uma taça de vinho, por exemplo, antes de dormir, porque acredita que aquilo melhora a qualidade do sono. Então, de fato, um pouco de álcool estimula receptores GABA, eu já falei para vocês aqui no vídeo de estimulantes, receptores GABA e que fazem a pessoa ficar mais calma. No entanto, o consumo de uma quantidade maior pode fazer o papel contrário, né? Fazer com que ela fique estimulada, né? Você faz um estímulo dopaminérgico, dopaminérgico de dopamina, né? Pode aumentar a excitabilidade desse cérebro e fazer com que isso seja um piorador do estado ansioso. E, fazendo um adendo sobre o que eu falei antes, o fato de um pouco acalmar não quer dizer que você tem que utilizá-lo para isso, tá? E o contrário, né? O contrário não, o uso em quantidade maior, utilizado como mecanismo de ânimo, de interação, pode ser um fator de piora. E se consome muito mais, a pessoa pode, inclusive, no dia seguinte, ter uma grande ressaca, né? Vocês sabem disso. E, nesse período, nesse dia seguinte, por conta de toda a alteração metabólica que o estado de intoxicação causa, ficar muito mal e ter uma crise, tá? Então, do uso de duas substâncias, termogênicos, né? Que não é uma substância só, normalmente é um conjunto de coisas, inclusive chás, tá? Que o pessoal fala que emagrece também, pode desencadear a crise. E o uso de álcool. Esses são dois motivos relacionados àquilo que você pode consumir. Agora, o terceiro motivo, a gente vai falar de uma questão psicológica. Nesse terceiro motivo, que a gente tem que ser muito claro sobre isso, é a busca de aprovação constantemente. A busca de ser aprovado faz com que você esteja em um estado permanente de insegurança. De necessidade que aquilo que você faz, aquilo que você fala, a maneira como você se comporta, seja aprovado pelas outras pessoas e você receba elogios, você receba afagos, você receba, enfim, as estrelinhas para as coisas. Tem gente que está permanentemente em busca de aprovação. Seja das pessoas nas redes sociais, seja da família em casa, seja do patrão no trabalho, seja dos colegas de trabalho, seja na faculdade, na escola, enfim. É uma vivência permanente em busca disso. E como isso faz com que a sua régua do que tem que fazer fique, assim, incalculável, né? Porque você não tem medida para isso. A medida vai ser sempre o que os outros acham melhor. E se a sua medida é o tempo todo o que os outros acham melhor, o que os outros acham que é a melhor forma de você agir, há um permanente estado de ansiedade, cujo sentimento de fundo é a insegurança. E cuja emoção base é o medo de decepcionar. É por isso que muitas vezes a psicoterapia é mandatória em quadros ansiosos, porque existem motivos psicológicos, de fato, que geram esses sintomas, certo? Esse foi o primeiro motivo psicológico. O segundo motivo psicológico, que seria o quarto motivo da nossa lista, é não dar nomes verdadeiros para as suas emoções. E do que eu estou falando? Concentra comigo. Você já deve ter feito várias vezes aquele negócio assim, sabe aquela fala aqui? Ai, estou muito ansiosa hoje. Ai, minha ansiedade está muito complicada hoje. Hoje eu estou muito ansiosa. E, na verdade, não tem necessariamente a ver com ansiedade, mas você está chamando de ansiedade? Algumas vezes você está preocupado com algo que você precisa fazer, você está cheia de tarefas para aquele dia, você está com várias demandas para cumprir, você está, na verdade, triste, você está frustrada, você está decepcionada com alguém, com raiva de outra pessoa. São outras emoções. A gente precisa dar nome real para aquilo que está sentindo e não colocar tudo no balde da ansiedade. Porque isso pode ser um hábito. E não distinguir o que de fato está sentindo é uma das coisas que fazem com que a gente comece a ter sintomas físicos, sintomas inespecíficos no corpo, locais de dor, porque a gente não sabe de fato o que está sentindo. Às vezes você está extremamente chateada com alguém por algo que foi falado, chateado por uma situação de algo que não deu certo e está tudo bem ficar chateado, mas você está chateada, você não está ansiosa. Você está frustrado, decepcionado. Quando você dá nome para as emoções, qual que é a importância disso? Quando você dá nome, você consegue atuar sobre aquilo, destrinchar aquilo, entender o que faz com aquilo. Se tudo você chamar de ansiedade, fica difícil lidar com a situação causadora daquele sintoma ou daquela emoção. Quando você dá nome, você adquire capacidade de lidar. Você começa a diferenciar as coisas e entender o que cada situação causa em você. E está tudo bem sentir o que sentir. Às vezes a gente pensa que, ai, não posso sentir raiva porque raiva é errado, especialmente na nossa cultura, que é entendido como errado. Às vezes, em linhas religiosas. Todas as emoções são genuínas e nos dizem algo sobre nós, sobre uma situação. A questão não é não sentir. É o que eu faço quando eu sinto. É o que eu faço com aquele sentimento ou o que eu faço com aquela emoção. Certo? Então, dê nome real àquilo que você está sentindo. Porque assim você vai conseguir distinguir cada coisa e vai conseguir atuar sobre cada coisa. Tá? Vamos então para o nosso quinto motivo. Nós falamos de duas substâncias, duas questões psicológicas e o nosso quinto motivo tem a ver com hábito. E esse hábito é muito tempo nas redes sociais. E não para esse vídeo agora achando que isso é uma coisa... Ah, já sei disso. Gente, depois da existência das redes sociais, nós temos mais transtornos mentais. As redes sociais são extremamente úteis. Estamos aqui falando em uma delas, né? A gente pode utilizar tudo de forma boa para a gente, para a informação, para se divertir, né? Mas a gente precisa pensar na frequência, no tempo e como eu estou utilizando a rede social. Porque qualquer uma delas pode ser um fator ansiogênico. E se ansiogênico que origina a ansiedade, né? E quanto mais tempo você fica nas telas, quanto mais notificações você fica checando, quanto mais novidade você passa pelo seu olho e olha e olha na sequência, mais ansioso você pode ficar. Não é à toa que as bolinhas de notificação aí do seu celular são vermelhas. Não é à toa que isso acontece. Elas são vermelhas para te chamar a atenção e para você querer tocar lá, para tirar a notificação. Às vezes você sabe que a notificação é da sua operadora de celular te avisando da próxima promoção. Mas você clica só para tirar a notificação. Para tirar o vermelhinho, porque aquilo te chamou a atenção. É muito estímulo o tempo todo. E muitas coisas a gente faz, muitas coisas úteis a gente faz no celular. Então, o meu convite para você é fazer um jejum de tela um pouquinho. Comece a ter intervalos em que você não pega no seu celular. A não ser que alguém ligue para você. Que seja algo extremamente mandatório. Dá para fazer isso. É possível fazer isso. A gente está precisando praticar esse tipo de jejum. Para diminuir os estímulos. Quanto mais tempo na tela, maior a chance de você ter mais ansiedade. Certo? E o nosso último motivo também tem a ver com jejum. Mas é outro jejum. Jejum prolongado. De comida mesmo. Quanto maior o tempo de jejum, maior a chance de você ficar mais ansiosa. Ficar uma pessoa mais ansiosa no dia. E aí você está me dizendo. Ah, você está falando que jejum piora a ansiedade. Mas eu vi lá no seu livro Ansiedade Controlada sobre jejum. E você citou algumas vezes. Eu já vi na internet que jejum intermitente faz bem para a saúde. Faz. É muito bom. Tem muitos benefícios. Feito da maneira certa. Não porque você esqueceu de comer. Ou porque você passou muito tempo focado em alguma coisa e não comeu. E repentinamente você vai comer aquele prato porque está morrendo de fome. Eu não estou falando aqui de jejum intermitente, orientado, organizado. Por um profissional. Eu estou falando de muito tempo sem comer por uma desorganização na sua vida. E por quê? Porque é muito comum as pessoas estarem, não terem de fato uma boa alimentação. E às vezes passarem muito tempo de jejum. E a queda de glicemia pode ser um fator desencadeador de irritabilidade. E consequentemente aumento da ansiedade. Sabia disso? Inclusive, por conta de oscilações de glicemia, muitas pessoas têm muitas crises. Tem muitas sensações de desconforto físico. Que elas podem, inclusive, intitular como ansiedade e nem ser. Mas a gente pode falar que piora a sensação de ansiedade. E consequentemente, também de irritabilidade. Então, não faça jejum prolongado se você já não está nessa orientação, nesse esquema de alimentação, organizado. E sim porque a sua vida está desorganizada. Porque isso pode ser um fator de piora. Certo? Essa questão da alimentação é extremamente importante quando a gente está falando de organização mental. De organização do dia. Tudo. Desde o seu padrão alimentar, a hora que você se alimenta. De ficar plenamente ali, se alimentando em atenção plena. 100% ali. Sentar no celular enquanto está comendo. Sentar no computador enquanto está comendo. Isso tem sido comum. Tenho pacientes me relatando isso. E também os intervalos da sua alimentação. Vocês sabem o quanto eu acho isso importante. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre essas questões de alimentação e ansiedade. No meu livro, Ansiedade Controlada, eu falei sobre isso. O acesso para ele, se você não leu ainda, está aqui. Abaixo desse vídeo. Escrevi por conta dessa importância. E porque a gente sabe o quanto essas mudanças nesses padrões fazem com que você tenha uma maior qualidade de vida. Certo? Então foram seis motivos que pioram a ansiedade. E se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilha nas suas redes, no seu WhatsApp. Manda aí para os seus amigos que possam ser beneficiados com esse conteúdo. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá. E eu te aguardo no próximo vídeo.